Fala galera, quem assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Marcos Guilherme, meu irmão. Tudo beleza com vocês? Ô meu irmão, agora a parada é o seguinte, ô meu irmão, tu se ligou aí meu irmão. Fala galera que assiste o meu canal. Galera, hoje a gente tá aqui pra falar sobre fuxico, galera, fofoca. Galera, fuxico, quem fuxica é o rabo espica. Espicha, né? Quem fofoca é o rabo espoca. Galera, e aí tem muita gente que fuxica aí das outras pessoas, por motivos, deve ser por inveja, que eu acho, que eu fuxico com os outros, ou que eu sou de alguma coisa. Galera, eu queria que você rapazesse a marca aí do cara aí, ó. Mins Cash, Mandin Piauí. Rapaz, essa boneta aqui é muito top, galera. Você já virou uma boneta Mandin Piauí? Eu nunca tinha visto. E ainda, Mins Cash, galera, essa marca é top demais, não, 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 não. Ó, só pra eu vou, ó, em todas as posições que eu coloquei essa boneta, eu fico feio, porque eu sou feio. Mas, galera, não se incomoda com isso, não. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, importante, porque de todas as pessoas do mundo, mas de milhões e milhões, e eu nasci com essa figura assim, gente. Mãe, mas eu sei, você aí que tá me assistindo, você também não é bonitinha essas cores, não, né? Eu sei, né, meu irmão? É, você achou o quê, né? Uhum. Fica sorrindo aí. Não sorri, não. Tá sorrindo de mim hoje. Tu também é feio. Tu acionando o espelho hoje? Ó, vou já mostrar eu acionando no espelho. Meu Deus, quem é sorrindo aqui? Quem é sorrindo aqui? Meu Deus. Não tem outro mais feio do que esse, não. Quem é esse aqui? Ô, aqui é o espelho. É eu que eu tô me vendo aqui, bicho. Rapaz. Meu Deus. Pois é, galera, é isso aí. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva aí pra fortalecer o canal. E desculpa aí por demorar até fazer do vídeo, viu, galera? E talvez o próximo vídeo que a gente vai fazer é trollagem. Vou trollar meus amigos aí com o Babalu com pimenta. E aí E aí E aí E aí E aí